Na busca do corpo perfeito, as pessoas recorrem a medicamentos que prometem milagres. Muitas recorrem ao mercado clandestino, onde até remédios proibidos são vendidos sem prescrição médica. O problema é que o consumo dessas drogas sem orientação pode ter graves consequências, como aconteceu com a jovem ouvida pela repórter Ana Paula Neves. Então, gente, preste muita atenção que esse assunto é muito importante para muita gente. Uma decisão errada quase custou a vida desta jovem. A sensação que eu tive quando eu passei mal, eu não quero ter nunca mais. Naquele dia eu achei que eu ia morrer. Essa jovem que prefere não mostrar o rosto já comprou várias vezes remédios para emagrecer sem receita médica. Como é que você conseguiu fazer essa compra? Eu fiz uma busca na internet e eu achei um vendedor que tinha todos esses remédios e comprei. Ele me encaminhou o boleto, paguei o boleto, chegou por correio para mim certinho. Comprei mais de uma vez, inclusive, e nunca tive problema na compra. Foi sempre muito fácil. Ela fala das substâncias que a fariam emagrecer rapidamente. Eu comprei Oxelite, Lipostabil e Sibutramina. O primeiro que eu comprei foi o Oxelite, que foi indicado por um professor da academia que eu fazia na época. Ele falou que acelerava o metabolismo e você perdia o peso mais rápido. E daí depois do Oxelite, quando eu já tinha perdido um peso, ele falou para mim, ah, gordura localizada, aplica Lipostabil. Só que ele nunca me falou onde conseguir esses medicamentos. Então eu entrava na internet e pesquisava. E quando eu achava, eu comprava. O Oxelite contém dimetilamilamina, que aparece nos rótulos com a sigla DMAA. Uma substância proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por oferecer risco à saúde. No site, ele colocava que dava para tomar três comprimidos por dia. E eu sempre tomei dois. Eu sempre tomava um de manhã e um antes de treinar. Como ele tinha colocado três, aquele limite máximo de três cápsulas por dia, eu pensei comigo. Eu quero perder peso, eu quero perder peso mais rápido. Então se eu tomar três, vai funcionar melhor. Eu comecei a ter a sensação de ânsia, de vômito. Comecei a suar frio. Eu fui para o banheiro da faculdade, estava vomitando. A hora que eu vi que eu não estava mais aguentando sozinha, eu liguei para minha mãe. Ela me buscou na faculdade e eu fui para o hospital. Chegando lá, eu já estava com taquicardia. Já estava com... A ânsia de vômito continuava. Suando frio também continuava. A pressão estava oscilando. Eu achava que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Na internet, encontramos à venda tanto o oxielite quanto outras substâncias tidas como auxiliares do emagrecimento. Algumas proibidas. Outras podem ser comercializadas com receita médica. Fizemos contato com alguns desses vendedores clandestinos, demonstrando interesse na compra. Você tem um remédio que... Eu não falo pelo telefone. Hum, tá, tá bem. Então eu vou te chamar pelo WhatsApp. Esse assunto eu não falo pelo telefone. Tá, então a gente só pode conversar pelo WhatsApp. Isso. Continua a conversa por mensagens de texto? A vendedora envia uma foto para mostrar que o medicamento tarja preta que ela oferece é o mesmo inibidor de apetite encontrado nas farmácias. Mas quem compra com ela não precisa de receita médica. Faça o contato com outro vendedor. Oi, Márcio. Tudo bem? Meu nome é Ana Paula. Eu peguei esse telefone com uma amiga. Você vende remédio para emagrecer? Ele me oferece algumas opções, inclusive a substância que não fez bem a jovem que mostramos no início da reportagem. Serve para quem faz academia, para quem não faz, não adianta. E para quem não faz academia e quer emagrecer, o que você recomenda? Só se for inibidor de apetite. Mas daí qual? O sibutramina. A sibutramina é um moderador de apetite liberado para uso, desde que seja prescrito por um médico e que a receita seja apresentada na hora da compra. A venda é controlada. Tem um receituário? Você não tem? Não, eu não tenho receituário. Inicialmente ficou reticente, talvez tenha desconfiado um pouco do nosso contato, mas bastou eu insistir um pouquinho. Ele disse que era só comparecer até o endereço que ele me passaria para que eu fizesse a compra da sibutramina sem receita médica. Eu posso ir sem receita também? Pode vir aqui, a gente conversa. Uma outra substância muito procurada por quem quer perder peso é a noz da Índia. O produto natural atua como um laxante e podia ser encontrado em farmácias e lojas de produtos fitoterápicos. Até que três brasileiros morreram intoxicados após fazerem uso da anoz da Índia. E a Anvisa proibiu a comercialização. Só falta fiscalizar melhor os estabelecimentos. Os registros de venda clandestina feitos nesta reportagem comprovam que os riscos de quem pratica o crime parecem ser menores do que o número de interessados em emagrecer a qualquer custo. A jovem que comprou na internet remédios proibidos e arriscou a vida para emagrecer aprendeu a lição. A lição que eu tirei disso é que não dá pra eu tomar nenhum medicamento sem uma prescrição médica. Porque sozinha, quando você compra sozinha, quando você faz sozinha, você faz algumas loucuras que você não pensa, você acha que tomei um, tá bom, beleza, deu certo, vou tomar mais um. Você toma o outro. E assim você vai até a hora que você passar mal. E a hora que você passar mal, nossa, é o pior momento. E a hora que você passar mal, nossa, é o pior momento.